Quem mandou você tomar meu hormônio, Bromadê? Eu vou acabar contigo, tu taca a mão! Marraia, não fala assim com ele, coitado, ele não merece! Ah, obrigado, Maico, obrigado! Gente, o cara já tá acabado, desempregado, velho, sabe? Sem perspectiva com o futuro da vida, casado com a nossa mãe! Olha que vida de merda que vive esse cara! É, pá, pera, pera, peraí, meu, você sabe esculachar, não é? Que que é isso, cara? Marraia, desculpe, eu tomei o seu hormônio, aumentou muito a minha disposição! A única coisa que aumenta na tua idade é o teu colesterol, Bromadê? Tá sendo injusta de novo, Marraia! Nessa idade a pressão tá maior, vai lá em cima! Ah, é só a pressão que faz lá em cima, o que o resto é lá embaixo! Mas é todo mundo contra mim, é todo mundo contra mim nessa casa! O que que é isso, cara? Oi, pai! Fátimo! Mentira que é o Fátimo, encontro com o Fátimo! Tudo bom, querido? Ele tava passando ferro em mim! Ah, é? E o ferro tá quente? Quentinho! Tchau, vai com Deus, depois eu te passo o ferro, tá bom? Tchau, amor! Tchau! Depois eu te mando um... Ai, ele é tão lindo! Ah, fazendo o coraçãozinho! Vou levar ele na porta! Brity, leva ele até a porta! Leva até a porta que o coraçãozinho ainda tinha, ó! A gente manda um zap, tá? Saudade do que a gente ainda não viveu, Delícia! Eu vou te dar a minha opinião, Marraia! Não perguntei? Eu vou dar mesmo assim, a culpa é tua, problema é teu, bem feito! A culpa é minha? Uhum! Gente, o que que tá acontecendo aqui, ó? Quando eu tô trabalhando de nada, esse mimimi, 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 mimimi? É Marraia, mãe, que deixa esse hormônio dela espalhado pela casa toda, depois reclama quando alguém mexe! Ah, tu mexeu também? Tá louca, mas tu tá bem louca, né, Marraia? Quem eu vou tomar isso aí pra engrossar minha voz e perder meu falsete? O quê? O meu trunfo com os meus seguimores? Hallelujah! Toma essa! Olha aqui! Os seus falsetes só não é mais falso do que a sua foto do perfil, né, Michael? Porque assim, só tem filtro! É filtro que não acaba mais! É, mãe, por isso que tem um monte de seguidor! Porque lá no Instagram tem um monte de seguidor, agora no ao vivo ninguém te segue! Não! Esse Fátima que acabou de sair tá te fazendo de comidinha, tá? Gente, eu tô cercado de gente babaca! Babaca é você! Tá? Babaca! Aí, mãe! Quem que é babaca aqui? Aham! Fala! Todas, menos a senhora, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira! Meu Deus, ela é demais! Eu vou lá na laje tomar um sol, tá? Vai! Priti, despluga o ferro! Ah, eu sou desempregada! Parece uma despluga ferro! Tá vendo que o ferro tá ligado aqui? Olha só dessa! O que que é isso? Atrapalhões? É isso? É? Ah, por favor! Passou no que que que... Ah, porra! Um beijo pro Renata Aragal! É eu? É eu? É isso! Tá tentando fazer o Didi, não rolou, né? Não! Tá bom, né? Tá bom, né? É, né? Gente, ó! Não quero papir com vocês não, hein? Eu vou fazer mais coisas, vou lá tirar a roupa da corda antes que a chuva venha! Mãe, mas tá bom, sol! A chuva de bala! A última roupa que eu não tirei da corda ficou tudo com a mesma estampa! Que estampa? De bolas! Gente, mamãe tá muito louca, hein? Ô... Ô, Marraia! O quê? Esse teu hormônio aí que tu toma, ele faz cabelo crescer, tipo assim, cabelo na barba? Não, faz cabelo crescer, faz engrossar a voz, faz a verruga da bruxa! Ai! Parecer o próprio nariz, tá bom? Ah, então tu nem precisa! Nem precisa, né, Marraia? Porque a sua pinta aí, né? Você já tem pinta de macho! Tu quer ver minha pinta? Não, quero não! Isso pra mim é um elogio, brother, sabe qual é o meu medo? Tu vida aí em cima de mim! Tu adora o macho, meu irmão! Até parece, irmão! Tu adora ver uma pintinha! Eu gosto de tarugo, gata! Tu tá acostumada com pintinha! Eu não gosto de micro salsicha, não! Tá que nem pintinha, não! Só que tá crescendo! Você, meu irmão, tem que me respetar! Tá tomando forte! Tá tomando vida! Tá, eu sou sua irmã! Fica brigando essa arregadora! Fica briga! Eu marquei com o Haroldo de antes da gente sair, ele vai passar aqui, tá? Ai, mãe, agora é sério, sabia? Sério? Agora é sério! Tu tá uma semana com homem, é sério? Mas é sério! Por favor, mas contigo uma semana já é sério mesmo, né? Que eu nunca vi até pior do que foto de animal, mas compartilhado que não sei o que no Facebook! Meu irmão! Ai, que cheira! Mexeram de novo! De novo! Mexeram no meu hormônio! Está vazio! Era de um mês inteiro! Foi você de novo, Monsinho? Não, não fui eu, não! Não sei de nada, não! Então quem foi? Eu não achei! Não fui eu, meu irmão! Não foi não, Mary White? Eu não falei grosso, não! Eu tô reestimado! É, rapaz, saiu assim! O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Que vidro é esse? Tá lá em cima! Caiá! Eu vou resolver isso! Eu vou ver esse vidro! Aqui, ó! Ó! Cacete, meu irmão! Vamos lá! Eu não quero ver putaria no meu sofá, hein? Se bem que esse homem aí, eu já vi que esse picadeiro não levanta! Mãe! Esse daqui é meu amor, Haroldo! Essa daqui é minha mãe graça! Bom, Haroldo! Encantado! É muito normal, eu causo isso nos homens, tá? Mas olha aqui, só quero te falar, meu querido, que eu não gosto de homem velho, eu gosto de garotinho! Não faço licença! Sim, sim, sim! Mãe! Ah! Muito bem! Qual é? Qual é? Qual que eu, graça? Qual que é o quê? Na época que eu te peguei, tu era garotinho, que agora tá passado! Muito engraçado, engraçado! Tu também tá passada, tá? Tô passada! Eu tô experiente, mocia! Saiba você que a Alcione aqui ainda pega muito no microfone! Ah! Porra! Porra! Para! Mãe! Eu gosto de brincar! Muito engraçada a minha mãe, adora brincar! Engraçada! Aliás, quero até tirar uma dúvida, vem cá! Sim, sim! Quer tirar uma dúvida contigo? Você usa azulzinho ou é bomba peniana, aquela que vai apertando pra coisa? Qual que é a mais eficiente? Dá licença! Nossa! Ela errou de emprego! Ela devia trabalhar no circo! É muito engraçada! Eu tenho vaga pra palhaço lá! Que maravilha! Acho maravilhoso! Pois saiba você que namorando a minha filha é o que tu vai fazer! Vaga de palhaço! Tá brincando! Tá brincando! Tá brincando sim, né? Marraia! Tu... Eu posso trabalhar lá! Eu posso fazer a mulher barbada! Se tu acha que tá pequeno, eu posso tomar mais hormônio que ela cresce rapidinho! Ih, fervo! O que é isso, companheiro? Foi você que pegou meu hormônio? Não peguei nada! Tá, Marraia? Quer dizer, pra que eu vou tomar um hormônio que é ruim e deixa um gosto amargo na boca? Meu irmão, eu vou te matar, meu irmão! Pelo amor de Deus! Para! Marraia! 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 Tá bom! Foi só um guarinho, mas nem fez efeito! E essa voz do traveco? Que voz do... E essa barba, brother? Nunca consegui ter essa barba! Vejosa! Não, é que cada organismo reaja de uma maneira! Tá injusto pra cá! Olha aqui! Vamos parar? Vamos pra essa falhaçada? Eu, hein? Porra! Brint 1, Marraia 2, Moacir 3! É, porque eu não fiz nada de errado! É verdade! Quem fez de errado foi eu! Casei contigo! Muito bom! Parabéns, família! Sabe o que foi isso, amor? A gente ensaiou essa cena pra você! Porque, assim, toda a nossa família é artista! Tem pra tudo! Tem o velho, tem ali a Sapa, tem a Estranha, tem mamãe que é maravilhosa! Nossa! Tô podre! Meu Deus! Usa pós com Maicon! Ui! Hallelu! Tudo bom? Tudo bom! Querido! Eu sou Maicon Marrone Jackson! Tudo! Tá mais um! É... Eu sou o único artista da família! Você deve ser o Haroldo! Exatamente! Querido! Não tem nenhuma vaguinha pra mim lá no teu cerco! Eu tenho um trabalho lindo de corpo! Eu vou te fazer a pose do verão pra você ver! Não! Eu vou fazer a pose! Não vai fazer! Não vai! Já fiz! Não vai fazer! Olha aqui! A única coisa que você sabe alongar é esse cabelo de Nemo! Emo! O que que eu falei? Nemo! E o que que é? Emo! Nemo! E o que que eu falei? Emo! O que que é? Nemo! 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 Ah, vai pra porra! Vai pra porra, Remo! Para aí! Olha aqui! Eu vou embora, tá? Com meu amorzinho! Que ele tem que descansar! Narararararara! Tu não vai embora nada! Quem ainda não falou da minha vaga era no cerco! Que vaga, gente? Oh, é... É... Infelizmente, a vaga de mulher barbada já foi preenchida! Poxa! Nossa! Não tem poxa não! Porque a Britney não pode sair não! Porque ela tá... Ela pede dinheiro comigo no sinal! E pra mim é importante! Entendeu? Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Olhando bem pra você... Ah! Olhando assim... Olha... Tá... Tem uma vaga assim e é maravilhosa! E o salário você nem imagina! É uma vaga! É uma vaga! O salário é uma fortuna... Senta aí! Faça o queijo antes de servir petiscos! Ô, Marraia! Vai comprar alguma coisa, vai! Não, por que eu? Porque você é o homem da casa! Ei, ei, ei! Espera aí! Espera aí! Se ela é o homem da casa, eu sou o quê? É o encosto que baixou em mim e não quer subir! Aceita, moci! Vamos falar de negócios! Vamos! Filha! Encontro no teu caminho a felicidade! A felicidade, ela é como o pão! Que na padaria surge! E o padeiro que trazes? Não! É melhor jogar agora! Eu tô aqui! Eu vou estar aqui de bolsas abertas! Quem vai estar aqui de bolsas abertas? Tu acha mesmo que se eu for lá eu passar no circo? Tu acha que eu volto pra esse muquifo? E eu? É ruim! Eu só vim aqui, pego minhas coisas e vou embora! Eu trepo num picadeiro desse e tu não vai ver mais minha cara! Vamos embora, irmã! Passou do tempo! 75? 77! 77! Aí você vê aí, né, gente? A vida é assim, ó! Filho foi embora! Vai pro circo! É verdade! Filho a gente cria pro mundo, Brana! É, você eu criei pra ficar dentro de casa, né? Porque tu ainda casou e ainda trouxe tua mulher pra cá, né? É porque a gente te ama! É que não me ama porra nenhuma! Tu me ama porque tu não tem dinheiro pra sustentar na casa! Tá bom? Agora a Sonaria é tua mulher, viajou lá com o Geraldo e não deu sinal! Tá! Só não deu sinal, né? Porque o restante... Invejosa, hein, Otúlio Rebouças? É! Tu é bem invejosa, hein, Brana? Só não! E tu e o namoradinho do circo? Tá cheio de marrinha porque tá com o maluco lá do circo? Nem tô mais com ele! Ai, toma! Não tá mais! Ele trocou a era pela contorcionista! Ai! Gente, ela botava a perna aqui! Eu também trocai! Tá sem abertura, né, Sara? Se fosse comigo, não tinha esse problema, não! Ah, pera aí, Sara! Pera aí! Sai daí, Diego Hipólito! Ai, muito legal! Ah, porra! O que que tá acontecendo, gente? Me explica o que aconteceu nesse circo! Entendeu? Não passei no teste! Não... Não passou? Ai, tomou também! Ela passou, sim, no teste, tá? Pelo contrário! Ela foi até muito qualificada, tá? Explica-te! Gente, explica isso! Fala que coisa! Era por ter fantasma! Olha aqui, né? Não é pra achar engraçada, não! Você sabe por quê? Não ri nada! Não ri, não! Por quê? Eu estou apavorada! Dá pra ver! Que pavor! Para! Foram 12 crianças... Desmaiaram na primeira passada do trem! Dois adultos vieram a óbito! Tem quatro em coma, meu! Um negro! Gente, mas eu não tive culpa que a gente quer cortar rural! Fiquei para a gente, cheira no meu cachorro! Tu ficou assim? Eu fiquei! Mãe, eu fiquei! Eu já consigo imaginar a cena! Chegou a arrepiar o caminho aqui, ó! Ô, pai! E olha, mãe, por incrível que pareça, eu não tinha nem colocado dentro da maquiagem do monstro! Não! A tua beleza é muito específica! Igual a tua, né? Não! Hã-hã-hã! Você vai ficar rindo? Mãe Dino! Eu vou levantar um negócio que vocês vão parar de rir na hora. Vocês querem ver? Não, chinelo não. Não é chinelo não! É a minha calcinha, vocês vão cheirar muito! Vai cheirar todo mundo! Vai passar para lá! Vai passar para lá! Vai lá! Vai! 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 Vixe, não vai cheirar, não!